Ainda já nesse clima, a Carol Beguelini foi até a escola municipal Júlio Fernandes Colino para conhecer a história da Ana Clara, uma aluna do segundo ano fundamental que se destacou após realizar um trabalho que permitiu produzir um gibi. Vamos acompanhar? Todo ano é aplicado nas escolas vários projetos que incentivam a leitura e a criatividade. E neste ano, entre uma dessas atividades aplicadas aos alunos do ensino fundamental da escola municipal Júlio Fernandes Colino, uma delas chamou a atenção. A atividade da estudante Ana Clara foi destaque da sua turma. Ela produziu sozinha uma história em quadrinhos e a professora conta como Ana Clara se destacou. O que mais chamou a atenção foi essa quantidade, porque antes ela fazia os desenhos, mas assim, em tão pouco tempo ela conseguiu fazer toda essa produção e esse desenho e tudo. E não é de hoje que a Ana Clara gosta de passar o tempo desenhando e colorindo. Segundo ela, o gosto vem desde pequenininha. Sempre, desde os meus dois anos, eu amo desenhar. A Ana sempre teve esse interesse por desenho, por leitura, né? Desde pequena, antes, em leitura de gibi, sempre ficava vendo o gibizinho. Acho que esse gibi da Mônica, do tio Patinhas, acho que isso aí que veio incentivar ela a fazer esses quadrinhos hoje, né? E pra gente é uma satisfação, né? Ela tá desenhando já desse jeito e não só o desenho, mas como a história que ela cria, as histórias, né? Não somente a Ana Clara, mas também várias outras crianças se divertem com as atividades de desenho. E além de ser um passatempo, esse tipo de atividade ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, criatividade e também pode ser uma das formas que a criança encontra pra se expressar. O desenho hoje vem pra expor, assim, pra eles, até mesmo o que a Ana falou pra nós, né? É um passatempo, é uma forma dela interagir com ela mesma, os pais estão trabalhando, né? Então, na sala de aula hoje, eu mesmo vejo nessa sala aqui, que tinham vários, né, Aninha, que amam o desenho. E eles, é uma forma até de passatempo deles mesmo. E o desenho livre é isso que colocou com que ela conseguisse o prazer e puxou lá desde a infância dela, porque isso não vem de agora, vem de muito, né? Não é um mérito meu, é da Ana, porque ela veio, né? E isso só serviu como pra expandir mesmo, pra alegrar ela e dar prazer pra ela e pras outras. E a Ana Clara dá o seu melhor para fazer aquilo que ama. Ama tanto que já decidiu levar até para a sua profissão do futuro. Conta pra gente, Aninha, o que você quer ser quando crescer? Uma artista e um... eu não sei como é que se fala, mas eu vou falar uma fazedora de história e quadrinho, eu não sei. É, uma escritora. Aninha já tomou a decisão de ser uma grande escritora e os pais apoiam. A gente incentiva, mas essa criação, essa criatividade que ela tem é dela mesmo, né? A gente não dá palpite nas histórias, nos desenhos, nada. Ela fica livre pra fazer o que ela quer. Que possamos seguir o exemplo da Ana. Sermos confiantes naquilo que a gente quer, sonhar alto e fazer aquilo que a gente ama. A história.